Foi feita uma pergunta aqui que eu não posso deixar de responder como líder do PSDB. Foi perguntado qual é a diferença entre o PT e o PSDB no financiamento das suas campanhas. E vem a resposta. A diferença é uma só. O PSDB recebeu, na forma da lei, contribuições privadas. E o PT, por tudo que está sendo revelado nas investigações, recebeu extorsão pública. Que é propina. Infelizmente, não é algo que alegra ninguém dizer isso. Não há nenhuma alegria no meu coração em fazer essa afirmação. E não é à toa que três tesoureiros do Partido dos Trabalhadores estão ou já foram presos. Que uma das figuras mais importantes do partido, o número 2 do partido, abaixo do presidente Lula, o deputado Zé Diceu, encontra-se preso. E isso é fruto desse amadurecimento institucional que nasceu, que teve sua gênese na Constituição de 88, que o PT se recusou a assinar. O Partido dos Trabalhadores se recusou a assinar a Constituição de 88. E nessa tentativa de fazer perguntas e, ao mesmo tempo, formular instrumentos de defesa, comentou-se aqui a atuação do ministro Gilmar Mendes, que é um brasileiro que merece o nosso respeito. que ontem teve uma decisão acompanhada já pela maioria do Tribunal Superior Eleitoral do nosso país. Porque a decisão de ontem do TSE não foi monocrática. Foi uma decisão já do colegiado firmada a maioria a partir do voto do ministro Gilmar Mendes. Mas não foi citado, por exemplo, quando na PET 38-38 ou 38-98, o ministro Gilmar absolveu o ex-ministro Palocci. Isso não é lembrado. Ou quando tivemos os episódios com o Eduardo Jorge, o PT fala em destruição de reputações. E quem mais tentou distribuir reputação nesse país foi o Partido dos Trabalhadores, me perdoem. Cito o exemplo de Eduardo Jorge. Ou o caso do próprio Luiz Francisco, que compunha o Ministério Público e as instituições estão expostas a esse tipo de equívocos de comportamento.